O Fico chegou a aplaudir o Fico. O Fico chegou a escorregar, se eu não sou mais forte ela passava de dinheiro. Beleza. Tomando o meu suco de acusar. Vem ver aí, putequeiro. Eu já não te disse que tenho. Então bota mais uma cachaça. Capricho, capricho, capricho agora. É para caprichar. Então eu vou caprichar, hein? Coisa fina, hein? Coisa fina, fina. Desceu, desceu linda, linda. Tem vela aí? Eu juro que não aguento mais. Eu já te disse que tenho. Então me dá uma vela. Aí está. Bota a saideira aí. Saideira. Isso. Ah! Tudo que é? Acenda a vela. Não, não, não. Um prazer. Isso aí, isso aí. Vai cuidar da plantação, brilhinho. Não, não, não. Ô, criouro! Tu não vai espagar! Não! Vou levar acesa! Até!